A pesca artesanal da Tainha é uma das tradições mais saboreadas de Santa Catarina. Todo ano, entre 15 de maio e 31 de julho, centenas de pescadores usam embarcações e redes para buscar no mar o sustento das famílias. Mas uma portaria publicada recentemente pelo Ministério da Agricultura trouxe apreensão para quem trabalha com a pesca. Neste ano, ao invés das 1.196 toneladas permitidas em 2020, as embarcações autorizadas para pesca artesanal só poderão tirar do mar no máximo 780 toneladas de tainha. Os pescadores artesanais, eles já dependem de muita coisa. Já depende das condições climáticas, já depende do bar estar aberto, depende de uma série de fatores para poder fazer a captura da subsistência. E quando o governo limita em 50% em relação ao ano anterior a captura da tainha, ele acaba prejudicando toda essa categoria de pescadores artesanais. Como presidente da Comissão da Pesca, eu recebi centenas e centenas de mensagens. Ou seja, os pescadores se prepararam o ano inteiro, prepararam redes, fizeram investimento, ampliaram seus investimentos em embarcações. E agora, subitamente, simplesmente de forma relâmpago, vem uma limitação. Ou seja, torna insustentável, não traz rentabilidade. É o prato de comida na mesa daquele pescador que culturalmente, de pai para filho, passou ali, às vezes, a embarcação. E hoje não é um mercado mais sustentável. A pesca morre em Santa Catarina. Não vai ficar assim. Nós já estamos fazendo contato com o Brasil e nós vamos lutar bravamente para rever isso, porque é inaceitável o que estão fazendo com o pescador catarinense. Legenda por Sônia Ruberti